Começará quando Kátia contar para Babá que criou Domenico como Sandro e revelar que o rapaz está preso. A criminosa levará Lourdes para visitá-lo na cadeia, onde passará mal e morrerá. A mãe de Magno então, conseguirá a liberação de Sandro para ir ao enterro de Kátia, sem saber que Marconi, planeja resgatar o rapaz durante o funeral. Pouco antes do horário marcado com o comparsa, Sandro vai alertar Lourdes, presta atenção. O que vai acontecer daqui a pouco é porque eu não posso mais ficar na cadeia. O que é que vai acontecer? Perguntará Babá, olhando para os lados. Não faz isso. Os guardas não podem perceber. Eu preciso fugir, senão eu vou morrer lá dentro. Sandro explicará que já está tudo combinado com Marconi e pedirá que Lourdes se proteja quando o seu bando aparecer. Pouco depois, o grupo chegará atirando. Vai! Sai de perto de mim, pedirá Sandro. Não foge, meu filho, insistirá ela. Os policiais revidarão e terá início um tiroteio. Lourdes não conseguirá abandonar Sandro e ficará no meio do fogo cruzado. Ao perceber que a Babá está em perigo, o rapaz pulará na frente dela e acabará atingido por um disparo. As cenas começaram a ir ao ar na novela nesta quinta-feira, dia 512. Minha gente! Chegamos ao final deste vídeo. Não se esqueça de curtir este canal e compartilhar com os amigos, para o canal Sérgio Bastos Oficial crescer cada vez mais. Não esqueça também de apertar o sininho para assistir mais vídeos. E se estiver gostando da novela, responda aí, nos comentários com a palavra gostei. Um grande abraço e fui!